Hoje eu venho novamente, esses dias a gente falou, hoje eu venho reforçar e na verdade expor a nossa felicidade enquanto prefeitura da cidade e se crede, nós fizemos uma parceria, então já está disponível para os servidores municipais de Altaraguai o consignado então é um sonho que vem aí há mais ou menos dois anos dos servidores inclusive de toda a cidade nós já atendemos os servidores do estado e da câmara e agora a gente tem disponível também para os servidores municipais, então é só para comunicar toda a nossa comunidade, os nossos servidores que a gente está disponível para atender vocês então procure os nossos gerentes, tire as dúvidas e conheça todos os nossos benefícios além do consignado que é ter um cartão de crédito sem anuidade, para quem também tem outras atribuições de renda a gente tem a nossa maquininha de cartão que é sem mensalidade, entendeu? Então tem muitos produtos certos para a comunidade estar aproveitando e quem coopera cresce, né? Tá certo, Anaila, só para poder adiantar aqui o processo, o que é necessário para o funcionário público ir até o Cicredo? Já vou lá, já vou fazer meu consignado, o que é necessário? Ele deve ser também um associado? Isso, deve-se associar a documentação básica aos documentos pessoais, comprovante de endereço e de renda os servidores municipais, eles têm acesso ao Digital Consig, que é um portal onde ele consegue já tirar o seu documento de renda online Então às vezes você está sem o acesso devido a essa pandemia de estar levando o documento impresso você pode tirar no seu portal e mandar para nós via e-mail e WhatsApp mas pode ligar no nosso telefone ao 3481-2662, falar com um de nossos gerentes nós vamos estar passando todas as orientações então precisa se associar e a gente já vai ter acesso para daí estar te dando as informações para ter o seu consignado, nós também estamos recebendo as portabilidades de consignados que você já possua e renovando os consignados já existentes, caso já tenha lá conosco, tá bom? E as pessoas podem procurar o Cicrede no horário comercial normal? Isso mesmo, das 9h30 o nosso horário é um pouco diferenciado, não é das 10h às 15h nosso atendimento é das 9h30 às 15h, no telefone, no e-mail e pode também estar indo lá na nossa agência a gente atende conforme as normas do Ministério da Saúde devido à pandemia com entrada contingenciada mas o atendimento a gente está conseguindo fazer normal Como você disse no início, é mais uma parceria, já que o Cicrede tem várias parcerias aqui no nosso município Isso, só lembrando mais uma vez que a gente já atende o servidor, já está disponível para o servidor do Estado da Câmara Municipal, agora da Prefeitura também Para reforçar, vou aproveitar para relembrar também que a gente tem a nossa parceria com a Associação Comercial para os empresários aqui da cidade, tá? A gente tem um crédito de capital de giro com condições especiais Então continua, tá? Não terminou, continua disponível para os empresários, os microempresários para passar por essa fase, então a gente tem aí o crédito com a taxa de 1,49 e 6 meses para você começar a pagar Uma dúvida que chegou aqui de um telespectador, Najda, a pergunta é a seguinte Se a pessoa se associar hoje, amanhã, ela já pode fazer o consignado? Exatamente, já pode sim O processo é rápido Ah, talvez até no mesmo dia que se associar, não precisa de uma poupança Isso, se a associação depende porque devido à pandemia, o nosso atendimento do fluxo via e-mail, telefone ele está um pouco maior Então, às vezes a abertura de conta num dia para o outro ou às vezes dois dias Mas a partir do momento que a abertura da conta estiver ok, já está apto a contratar, portar os seus créditos ou até mesmo renová-los Maravilha, e até quantas vezes pode ser pago? É até 96 Os prazos são iguais em todas as instituições Isso vai depender também da renda do funcionário, do que é permitido por lei, não é isso? Isso, cada um tem a sua capacidade, existe uma margem Isso, existe uma margem, cada associado tem o seu O próprio associado também consegue essa informação no portal dele do Digital Consigue Aqui da cidade, do municipal no caso, né? Não consegue ter acesso à sua margem Cada associado tem direito de acordo com a sua margem E é óbvio que a cooperativa sempre trabalha com taxas mais justas E para fortalecer o comércio e girar a nossa economia da nossa cidade Porque tudo que você movimenta e utiliza na sua cooperativa, ele é utilizado só na sua comunidade A gente não utiliza e não manda esse dinheiro para fora Ele é investido no nosso comércio, no nosso produtor rural daqui, da nossa região Maravilha, tem mais alguma informação importante para passar para a gente? Só deixar à disposição e estamos esperando vocês ansiosos E aí